A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada no Paraná até o dia 30 de junho. A meta estabelecida pela Secretaria de Estado da Saúde é imunizar pelo menos 90% de cada público-alvo e a maioria deles ainda não atingiu esse número. A campanha foi prorrogada até o dia 30 numa tentativa de a gente conseguir atingir as metas dos grupos prioritários. Ela segue para os usuários das etapas 1, 2 e 3 e todas as unidades seguem vacinando. Outra preocupação da Secretaria de Estado da Saúde e também das secretarias municipais é com relação ao sarampo. Mais de mil casos já foram registrados aqui no estado do Paraná. A imunização está disponível e é de graça. As vacinas contra o sarampo também estão disponíveis na rede pública. Toda a população da faixa etária dos 20 até os 49 anos precisam fazer a dose de decampanha, independente do calendário vacinal. E as pessoas da faixa etária de 50 até 59 anos que ainda não vacinaram precisam receber uma dose de rotina.